Ahn, é o Ivaldinho que tá na voz, mais um Hoje é sabadão e eu não vou ficar em casa Vou sair curtir com a rapaziada Vou sair curtir com a rapaziada Hoje eu vou dar um horazinho e eu vou de boa Pensei na patroa, mas eu quero desestressar Vou dar um pedido sim, brotar no Mandela Não vou parar de trair, vou só pra zoar Se prepare, eu tô chegando E o Ivaldinho é o Ivaldão e hoje eu vou trair A minha perna, joga com o Jamie, o grande balão E te mexe Toga com o Jamie, o Jamie, o Jamie, o Jamie, o Jamie Hoje é sabadão e eu não vou ficar em casa Vou sair curtir com a rapaziada Vou sair curtir com a rapaziada Hoje eu vou dar um horazinho e eu vou de boa Pensei na patroa, mas eu quero desestressar Vou dar um pedido sim, brotar no Mandela Não vou parar de trair, vou só pra zoar Se prepare, eu tô chegando E o Ivaldinho é o Ivaldão e hoje eu vou trair A minha perna, joga com o Jamie, o grande balão E te mexe Tchau, tchau. Tchau.